que agora aparecem em cima as palavras muito bonitas até parece que o stress quer tomar conta das nossas vidas ou pelo menos da vida de alguns então diz-se que se vive em stress o sol está com stress está tudo cheio de stress e então o stress também faz com que muitos nunca estejam bem onde estão estão um quanto, um pouco a sair, um pouco a sair das plantas, um pouco a sair das plantas vão para o outro lado, um pouco a sair das plantas e então quando estão, para continuarmos e podemos continuar a falar de Maria Maria disse sim ao anjo acatou para si os planos de Deus aceitou outra é a coerência Maria manteve sempre a sua posição então a continência está relacionada com o equilíbrio o dominar a minha vontade e os meus apetitos pois quem manda em mim sou eu e não o meu estômago portanto ainda passei a virar com o olho tem o outro marido em mim está para ali ter um quadro de sessão uma cassina cruz bateu? não, com a tua cassina é uma cassina está bom está quase está quase A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Ok? Ok. E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?